Olá, eu sou Rebeca de Alencar e estamos no ar com mais um programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. E hoje vamos falar sobre um tema importante, que é os rumos da educação superior no mundo pós-pandemia. Esse assunto será o tema da palestra hoje, ministrada pelo professor João Batista Botentuí, na Universidade Federal de Roraima. Ela vai ocorrer no Centro Amazônico de Fronteiras, no CAF, hoje à noite. E para falar sobre esse assunto, estão aqui em nosso estúdio o professor João Batista Botentuí e o vice-reitor da Universidade, Silvestre Nóbrega. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado e agradeço a oportunidade. Então, vamos começar com o anfitrião. Explique aqui para os nossos ouvintes o que é uma aula magna. Professor Silvestre. Bom, a aula magna, na realidade, ela marca, é uma aula inaugural, que marca o início do semestre da nossa universidade. Cada semestre a gente tem uma aula magna e a oportunidade de a gente discutir sobre temas que são relevantes para a nossa comunidade acadêmica e também para a sociedade em geral. Então, ela marca realmente o início das nossas atividades e, de antemão, já agradecer ao professor João por ter aceitado o convite e a temática realmente, o que a gente discute, tem que trazer para a discussão para a nossa comunidade acadêmica hoje. Ela será aberta ao público em geral ou é só para os acadêmicos? Ela é aberta, na realidade, na nossa estrutura organizacional, nós temos a Assembleia Universitária que é composta pelos nossos acadêmicos, professores e técnicos e também a sociedade em geral. Então, dentro da nossa estrutura, a aula magna está inserida dentro da Assembleia Universitária e é importante que tanto o público interno, mas que a comunidade em geral, comunidade roraimense, possa participar também. Então, ela é extremamente aberta e por isso que a gente traz temas realmente que trazem à luz a discussão do que a sociedade realmente precisa escutar também. Certo. E o tema escolhido para este ano foi os rumos da educação superior no mundo pós-pandemia. Por que a universidade escolheu esse tema? Primeiro, nós passamos por uma pandemia. Estamos ainda nela. E, nesse processo, ninguém sabia como é que... Nós não tivemos experiência antes em relação à temática e nós tivemos que nos reinventar. E, agora, nós temos que continuar esse processo de modificação das nossas ações institucionais, justamente porque o que é que a gente vai fazer após essa pandemia? Então, a discussão é tema atual e é um tema também futuro, porque nós vamos viver e conviver ainda com o processo da Covid-19. Então, nós temos que... Essa discussão não pode cessar em momento algum. Ela tem que realmente continuar. E, professor João Batista... Olá. Obrigada. Eu que agradeço o convite. O senhor é doutor em Ciências da Educação, com especialização em Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho, em Portugal, além de outras especializações. E é professor da Universidade Federal do Maranhão. Exatamente. Atuando lá no Departamento de Educação com Tecnologias Educativas. E veio aqui para falar sobre os rumos da educação superior no mundo pós-pandemia. Então, o que o público pode esperar sobre a palestra hoje à noite? Então, os anos de 2020, 2021 e também o início aqui do ano de 2022, todos os professores foram aí desafiados em função da pandemia. Ou seja, veio uma pandemia não esperada e os professores não estavam preparados para essa revolução na forma como eles faziam a sua ação pedagógica. E nós vamos conversar um pouco sobre esses impactos, fazer um pouco desse retrospecto, apontar algumas perspectivas da educação superior no pós-pandemia. Nós não passamos mais, já estamos em ritmo de retomada. E aí, o que fica de contribuição de toda essa revolução, de todas essas formações, essas utilizações de tecnologias e de metodologias inovadoras na sala de aula, além de propor algumas ideias e soluções que foram utilizadas ao longo desse período e que podem continuar a ser utilizadas ao longo dessas aulas que vamos retomar. Então, assim como os professores se acostumaram a usar, os alunos também. E vamos voltar para a sala de aula presencial. Tudo isso vai ser aproveitado ou não? De que maneira? Como que a gente pode rentabilizar tudo aquilo que foi aprendido? Então, acho que não se pode descartar todo esse esforço e que o mundo agora, com certeza, ele será bem diferente do que era antes. Então, essas tecnologias, elas precisam continuar a fazer parte do nosso cotidiano e melhorar os processos de ensino e de aprendizagem. Então, os desafios que você destaca, quais são os desafios que você destaca? São vários. Na verdade, perspectivas para o futuro. Então, observaremos aqui, desse ponto em diante, cada vez mais o crescimento de cursos na modalidade à distância, já que várias pessoas que nunca tinham feito um curso nessa modalidade tiveram a oportunidade de experimentar, de se adequar a essa nova realidade. E, com certeza, esses cursos vão ampliar e a procura também será maior. Outra possibilidade também que experimentamos ao longo desse período da pandemia é da aula híbrida, das disciplinas híbridas, em que parte do conteúdo pode ser ministrado presencialmente e parte do conteúdo pode ser ministrado remotamente. Então, acredito eu que essas aulas, no pós-pandemia, elas vão continuar, não com uma disciplina inteiramente remota, mas com uma disciplina que, parte da sua carga horária, pode perfeitamente ser ministrada remotamente. Outro movimento também na academia muito importante, ao longo desse período da pandemia, foi a questão da autoformação. Então, muitas pessoas ficavam aguardando ali a instituição oferecer um curso, uma secretaria, um órgão trazer aquela formação para si e, ao longo da pandemia, muitas pessoas desenvolveram a autonomia de buscar na rede esses cursos, para que elas pudessem se capacitar para os desafios do momento. Além desses, que eu apresentei, a questão também de um aparelhamento das instituições no tocante à tecnologia e internet. Então, aquilo que, às vezes, era algo sobressalente ou um luxo para as instituições, ter recursos agora é uma necessidade. Então, acesso à informação, acesso à internet de qualidade é essencial para que as práticas pedagógicas se desenvolvam numa sociedade do século XXI, para que a gente possa estar aí em sintonia com aquilo que é ofertado também em todo o mundo. Além dessas, eu irei também apresentar outras perspectivas e outros desafios que precisamos superar para que a gente possa caminhar em sintonia com o mundo. Então, você apresentou aqui a questão das aulas híbridas como um desafio pós-pandemia. Quais são as vantagens de manter esse formato, esse modo de ensino? Bom, esse modo de ensino, ele não será, por exemplo, utilizado em disciplinas práticas, que exigem uma prática, mas, dentro de uma disciplina prática, por exemplo, que tenha uma componente teórica e que, naquele dia, porventura, o professor não possa estar presencialmente, as aulas híbridas podem ser uma solução. Além de uma característica muito importante que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, que é a autonomia. Então, é possível algumas metodologias ativas, como, por exemplo, a sala de aula invertida, em que o aluno, ele inicialmente faz uma formação em casa e, numa aula subsequente, ele vai para a sala de aula para rentabilizar aqueles conteúdos teóricos numa prática presencial. Então, desenvolver essa autonomia dele, ter que buscar a sua formação inicial, para que, depois, em sala de aula, ele possa aplicar, isso é importante, porque ele vai ter que utilizar essa competência quando ele chegar no mercado de trabalho. Então, se eu, na sala de aula, já começo a treinar, a adotar esse aluno desses conhecimentos, com certeza ele vai sair da universidade muito mais preparado. Então, há esse nível, dessas experiências de sala de aula invertida, ou decorrente da impossibilidade do professor estar naquele dia, naquela hora, na sala de aula, porém, ele pode estar conectado, ministrando, remotamente. Então, para essas soluções, o remoto será muito importante. Nós temos visto muito isso, por exemplo, na cidade de São Luís. Nós passamos, só esse ano, por duas greves de ônibus. Então, apesar do ensino presencial já ser uma realidade na nossa cidade, os dias em que nós estávamos em greve foram 24 dias, os alunos não interromperam as suas atividades e as aulas puderam acontecer de maneira remota. Então, é uma solução para várias situações e crises que possam acontecer momentânea. Então, o ensino híbrido foi pensado realmente nessa perspectiva de algo temporário. Na pandemia, nós vivemos muito tempo nessa realidade, mas ela é uma solução para as crises. E agora, o professor Silvestre, tem uma pergunta aqui. A universidade, durante todo o período da pandemia, ela conseguiu manter o ensino de forma remota. E o que o senhor pode destacar sobre essa experiência em relação à gestão que a UFRR passou por este momento? Primeiro, como eu falei bem no início, nós não estávamos preparados e ninguém estava preparado para essa realidade. Então, o primeiro ponto foi justamente entender o que caminho a gente poderia tomar e seguir institucionalmente. E eu acho que o primeiro ponto principal, e fomos muito felizes em relação a isso, é que nós visualizamos que precisamos todos cuidar de todos. Acho que esse foi o primeiro ponto. Então, todos cuidando de todos, o processo de união e unificação das nossas ações e o entender por que a gente tomava determinadas soluções, determinadas ações. Então, o conselho universitário foi fantástico na caminhada, para que a gente pudesse realmente, dentro do aspecto legal, voltar às aulas não presenciais, fazer o sistema remoto. Então, isso foi o primeiro ponto, os alunos entenderem essa necessidade, para que a gente realmente não prejudicasse o sistema educacional e o sistema de formação dos nossos acadêmicos. Então, esse foi o primeiro ponto que a universidade teve que tomar, diante de muito diálogo, muita discussão, grupos interagindo de forma bem significativa, para montar uma proposta e essa proposta ser apresentada e ser implementada na universidade. Então, passa pelo apoio, pelo auxílio digital, com disponibilidade para os alunos com vulnerabilidade social, o acesso à internet, como o professor João comentou, o acesso a equipamentos eletrônicos, nós também deparamos muito com essa realidade. Nós temos acadêmicos que não têm computador, que não têm celular. Então, a universidade também precisou se debruçar em cima dessa realidade, para que não pudesse, para que não excluísse ninguém. Então, sempre na proposta, vamos todos cuidar de todos, vamos todos nos dar as mãos para poder continuar nessa atividade de ensino, que é a nossa função. Nossa função é formar, nossa função é ensinar. E isso nós não deixamos em nenhum momento, a Universidade Federal deixou de fazê-lo. Então, o período mais crítico do processo de pandemia, ele foi todo realmente pensado para que a universidade realmente não parasse, e ela não parou. Ela continuou, sim, com sua atividade de ensino, com sua atividade de extensão, com sua atividade de pesquisa. O professor Silvestre, ele falou sobre um tema, inclusão digital. Nesses desafios, como é pensada a inclusão digital, tanto no sentido da questão dos estudantes que estão em situação de vulnerabilidade financeira, e também dos que são leigos em conseguir se incluir, de gerenciar todas as ferramentas, plataformas que chegam de uma vez, que a gente tem que utilizar? Ao longo da pandemia, nós vimos essas duas inclusões, a inclusão dos equipamentos e a inclusão dos conhecimentos. Então, até a princípio, antes da pandemia, achávamos o quê? Que os nossos alunos, eles eram nativos digitais, que eles tinham todo um aparato tecnológico, eles sabiam mexer bem com a tecnologia. E a pandemia revelou o contrário. Eles têm uma facilidade com os recursos tecnológicos, no caso de aprender com maior facilidade, e não têm medo de manusear os equipamentos. Porém, eles também precisam de capacitações. Então, tanto é interessante, nessa retomada, que se observe quais equipamentos a instituição tem, assim como quais equipamentos as pessoas dispõem, e também quais conhecimentos que os professores e os alunos têm sobre as tecnologias, para que a gente possa fazer uma integração. Então, fala-se muito de uso e pouco de integração. Qual seria a diferença entre os dois? Usar é apenas a utilização sem muito propósito. Já a integração é quando, de fato, a gente utiliza esses recursos querendo atingir objetivos educacionais maiores. Quando eu, por exemplo, utilizo aquele equipamento para fazer com que o meu aluno se comunique melhor, raciocine melhor, e, principalmente, crie soluções para os problemas que são demandados. Então, essa é uma das grandes vantagens, quando a gente pensa aí na tecnologia, é pensar em como que esses recursos podem desenvolver as competências dos nossos alunos. Então, a inclusão, ela perpassa não só por uma questão física, mas também por uma questão de formação inicial e continuada, tanto para docentes, quanto para os discentes. Essa seria a minha próxima pergunta, porque a gente fala dos alunos, mas também os professores não estavam habituados. Exatamente. Então, alguns cursos, alguns cursos e professores já utilizavam bastante as tecnologias para o seu planejamento, ou seja, para preparar aulas, ou para uso pessoal, porém, dentro de sala de aula, se eu perguntasse assim, qual é o professor que usa um aplicativo do celular dentro de sala de aula, seriam pouquíssimos, você poderia contar a ponta dos dedos. E agora, depois dessa pandemia, como muitos colegas tiveram a oportunidade de conhecer e utilizar com os alunos, e viram que esses recursos, eles podem, de fato, trazer benefícios, eu acredito que eles vão continuar utilizando alguns desses recursos. Mas, para que tudo isso aconteça, é necessário cada vez mais conhecimento e, principalmente, planejamento, para que as coisas possam fluir como se espera. Nós vamos para um breve intervalo. O assunto é gestão... Nós estamos conversando com João Batista Botentui, professor doutor em Ciências da Educação com a área de Especialização em Tecnologia Educativa e palestrante da Aula Magna da UFRR, que será hoje, à noite, às 19h, no CAF. E com o vice-reitor Silvestre Nóbrega, da UFRR. Vamos para um breve intervalo, mas lembrando que estamos também nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. É só seguir UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo o que ocorre em nossa instituição. E também no nosso portal, UFRR.br. 95,9 A Universidade Federal de Roraima Ligada em você Voltamos com o programa O Assunto é Gestão transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1 Hoje estamos conversando com João Batista Botentui, palestrante da Aula Magna da UFRR com o tema Os Rumos da Educação Superior no Mundo Pós-Pandemia. E com o vice-reitor Silvestre Nóbrega. João Batista. Falando especificamente da palestra, que será hoje à noite, repetindo no Centro Amazônico de Fronteiras, o CAF, O tema a ser abordado é bem complexo. Até porque ainda estamos atravessando esse período de pandemia que não acabou. Nós temos, graças a Deus, menos casos. Eu gostaria que o senhor nos falasse quais os possíveis rumos que estão sendo apontados para o ensino superior. Certo. Então, no tocante ao ensino superior, uma necessidade frequente de autoformação pelos professores. O desafio ainda de aceitar que a educação à distância ela veio para ficar, ela não é uma solução passageira. E como que podemos adaptar e melhorar essa educação à distância para a formação dos nossos alunos. Hoje em dia, em alguns cursos no Brasil, como, por exemplo, as licenciaturas, nós temos mais alunos matriculados no EAD do que no ensino presencial. Isso já é uma realidade que a gente não pode fugir, porém, nós, como universidades federais, institutos federais, estaduais, precisamos pensar sempre na questão da qualidade. Então, como oferecer uma formação à distância de qualidade, independente da área. Se é licenciatura, bacharelado, tecnólogo. Então, esse é um desafio para os nossos dias atuais e futuros. além de uma mudança curricular que iniciou-se aqui na pandemia e que precisa continuar também no pós-pandemia. Afinal de contas, cada vez mais esses conhecimentos de tecnologia, eles estão enraizados em todas as áreas. Então, um profissional da saúde precisa entender de tecnologias, porque quando ele for para um hospital, ele vai se deparar com uma série de equipamentos. Um profissional do direito, ele vai precisar de tecnologia, porque hoje em dia estamos informatizando todos os processos, um profissional da educação, então, todas as áreas agora precisam das tecnologias educacionais. Além disso tudo, uma nova forma de trabalhar com os nossos alunos que envolve metodologias inovadoras. Eu não vou chamar só de ativas, mas de inovadoras, porque várias podem fazer parte desse pacote, pensando sempre no desenvolvimento de competências dos nossos alunos, competência de comunicação, competência no âmbito do pensamento crítico, competência voltada para a colaboração de trabalhar com o outro, da criatividade e muitas outras que são demandadas na nossa sociedade nos dias atuais. Então, nós temos aí uma série de desafios para superar, para que alunos e professores possam, de fato, ter uma melhor convivência em tudo aquilo que encontramos na sociedade. E, em meio a tantas mudanças, houve uma certa resistência de professores ou alunos? Com certeza. Então, tudo que é novo na vida dos nossos alunos e professores causa um certo estresse. Então, nesse processo de transição, não foi fácil convencê-los a fazer a retomada remota. e, de fato, alguns colegas, inclusive, na Federal do Maranhão, se aposentaram para não ter que trabalhar com o uso de tecnologias. Eu acho que essa é uma tomada muito radical, afinal de contas, o mundo todo gira em torno de tecnologias e se afastar dessa realidade é como se você se afastasse do mundo e fosse viver nas cavernas e não é possível isso. Então, nós temos que estar em contínua aprendizagem, formação, para que, de fato, todos esses recursos possam ser utilizados no nosso benefício, da nossa vida, facilitando nossos processos, agilizando tudo que é possível e fazendo com que os recursos sejam rentabilizados para um pensamento mais crítico, para uma vida melhor. E, professor Silvestre, aqui, houve essa resistência na Universidade Federal de Roraima em relação aos técnicos, aos professores em utilizar essas novas tecnologias? Nós temos, como o professor João falou, tudo que é novo causa, de certa forma, um certo incômodo. O incômodo, com certeza, aconteceu em todas as instituições, mas o que eu comentei também, quando a gente trata num processo bem participativo, em discussões, essas resistências, de certa forma, são minimizadas e não impactam ao processo que caminhou. o processo de mudança, tanto em entrar no ensino remoto, como sair do ensino remoto também, a gente observa certa resistência também no contrário. Às vezes, você tem medo do novo e também, muitas vezes, tem medo do que já está acostumado, daquilo que já é velho no processo. Então, isso faz parte do processo da sociedade, da pessoa em si, mas a responsabilidade nossa institucional é justamente fazer com que a gente possa trabalhar essas diversas situações para que, realmente, a gente possa atender a nossa sociedade. E ainda, aqui para a Federal de Roraima, professor Silvestre, durante esse período da pandemia, quais foram as medidas que a universidade tomou para diminuir essa disparidade em relação a estudantes que têm todas aquelas condições de ter o computador em casa, de poder trabalhar numa comodidade do...